Olá a todos, espero que esteja tudo bem convosco. Hoje é dia 6 de julho e estou a preparar-me porque daqui a dois dias vai ser a apresentação da minha tese de mestrado, a defesa da minha tese final de mestrado. Estou em pânico, estou cheio de medo e vamos lá ver como é que isto vai correr mas estou mesmo muito, muito nervoso porque é a etapa final e tem que correr bem. Não pode correr mal, tem mesmo que correr bem depois de tanto trabalho. Fazer a tese foi tão difícil, custou tanto e levou tanto tempo que agora tem mesmo que correr bem e estou assustado. Vai ser dia 8 de julho daqui a dois dias, acho, às duas e meia da tarde em Viseu na cidade onde eu estou a fazer o mestrado. E pronto, vamos lá ver como é que isto vai correr eu vou filmar, estou a filmar hoje este bocadinho e também vou filmar no dia o dia da apresentação e se conseguir um bocadinho da apresentação e depois no fim também para vos dizer como é que correu. Estou a filmar isso tudo também para ficar com esta recordação para sempre deste dia que vai ser tão importante não é? Vou-vos mostrar aqui, isto é tudo que eu tenho que decorar são nove páginas completamente cheias e não é tudo isto, mas pronto, isto é a parte principal e estou a ver se consigo curar isto tudo eu agora volto outra vez no dia 8, no dia da apresentação daqui a dois dias e depois filmo um bocadinho do dia. Só há dias a que eu reparei que ao longo destes meses todos falei 50 mil vezes sobre a tese mas nunca vos disse qual é que é o tema da tese, qual é que é o tema do mestrado que eu estou a fazer se vocês quiserem saber então o mestrado que eu estou a fazer, que estou a terminar aliás foram dois anos e foi o mestrado em comunicação e marketing e o tema da minha tese é marketing ambiental aliás é marketing ambiental e o perfil do consumidor verde português comprido, eu sei, e não é um tema fácil, mas é um tema que eu gosto e gostei de trabalhar não foi fácil, mas foi um tema que eu gostei bastante foram dois anos complicados, mas também ao mesmo tempo foram ótimos a turma foi incrível aprendi muito, fiquei a conhecer uma cidade nova fiquei a conhecer Viseu, que foi a cidade onde eu fiz o mestrado e são dois anos que eu nunca vou esquecer tal como nunca vou esquecer os três anos da licenciatura ao todo estes cinco anos na universidade a fazer a licenciatura a pós-graduação e a mestrada eu aprendi muito e foram experiências que eu nunca, nunca, nunca vou esquecer pessoas que eu nunca vou esquecer nunca vou esquecer as coisas más, mas muito menos as coisas boas, que foram muitas e tudo valeu a pena claro que agora estou com medo porque a apresentação é daqui a dois dias e não vai ser fácil mas ao mesmo tempo também já estou com saudades porque sei que esta etapa vai chegar ao fim mas aprendi muito e valeu a pena e eu acho que isso é que importa independentemente de quantos momentos complicados tenha havido quantos momentos de stress por causa de trabalhos ou de testes ou o que fosse ao longo destes cinco anos tudo valeu a pena todas as vezes que eu recebi o diploma o da licenciatura e o da pós-graduação até agora foi sempre uma sensação de realização e de felicidade por saber que consegui e agora sabendo que em breve vou ter mais um diploma que é o diploma de ter concluído o mestrado ainda significa mais para mim porque eu nunca pensei em estudar tanto e um dia chegar ao ponto de ter um mestrado nunca eu nunca pensei sequer que fosse ter uma licenciatura porque sinceramente há uns anos atrás nem fazia parte dos meus planos o que eu quero dizer é que é difícil é, vão haver muitos obstáculos muitos momentos complicados mas ao mesmo tempo também vos quero dizer que vale a pena e se estiverem a pensar em continuar a estudar quer seja licenciatura ou mestrado ou quer que seja vão porque vai valer a pena esforcem-se e se deem o vosso melhor para no fim não terem arrependimentos mas também ao mesmo tempo aproveitem porque são anos fantásticos realmente diz-se sempre que os anos que se passa na escola são os melhores da vida e até agora eu acredito bastante nisso porque foram anos muito, muito bons onde eu aprendi muito, onde vivi muito e foram experiências incríveis mas pronto, agora vou continuar aqui a estudar para me preparar para a apresentação daqui a dois dias espero bem conseguir decorar tudo até lá e pronto, há de correr tudo bem tenho que pensar positivo se pensar positivo há de correr tudo bem por favor, rezem por mim para que isto corra bem porque isto não vai ser fácil e eu tenho mesmo que conseguir tchau então até daqui a dois dias com efeito de estufa até o ano de 2012 era esse o objetivo mas acabou por ser como mudado quando surgiu um movimento a favor do ambiente como já tinha dito o mesmo era tímido mas hoje em dia principalmente nos últimos anos tinha uma mudança complexa e a longo prazo as mudanças de facto estão a acontecer e hoje em dia o ambiente de Lisboa é um dos poucos temas que transcende a diferentes nacionalidades que me interessa basicamente me interessa a todas as pessoas enquanto eu... Olá a todos voltei agora de Viseu a cidade onde é a minha universidade já defendi a minha tese de mestrado não foi nada fácil porque eu estava mesmo muito, muito nervoso porque era muita coisa que eu tinha que saber decorada estava bastante assustado não foi fácil defender apresentar a tese mas pronto, lá consegui e acabou por correr tudo bem agora vou ter que lá fazer umas pequenas alterações e em breve já posso entregar mesmo a versão definitiva da minha tese de mestrado e aí o mestrado acabou mesmo não vai faltar muito porque eu tenho mesmo que entregar esta versão definitiva no espaço dos próximos 30 dias portanto só falta no máximo mais um mês para eu acabar o mestrado e depois finalmente posso respirar de alívio muito obrigado pelo apoio que tenham dado ao longo destes meses todos não foi fácil fazer a tese não tem sido fácil fazer a tese mas pronto, isto está a chegar ao fim tenho que juntar as últimas forças que restam e lá vou conseguir eu volto muito em breve com mais um vídeo tchau tchau